Nossa, olha a minha cara que sorral. Meu Deus! Nossa, tá muito doido. Horas a mais. Ai, minha orelha tá queimando. Quem tá falando de mim? Mas não é só pra mim agora. E aí, seus loucos! O que tu tá hoje, hein? Estamos aqui novamente com a cara de sono que você já está acostumado. Gente, hoje realmente é a glória de Deus que está me mantendo aqui, entendeu? Deu de pé, porque o meu sono e a minha canseira já não tem nome mais, entendeu? Esse aqui é o meu café da manhã. São oito da manhã agora, tá? E isso aqui e água no momento tá sendo a mesma coisa. Porque, não sei, preciso inventar ainda alguma coisa pra me fazer dar energia. Quando a gente chega nesse grau da vida, o energético já vira água, já. Vamos lá! Estamos no canal do Abote. Nunca sei como fala, já falei várias vezes. Deixa aí nos comentários como fala. Olha, eu vou ler e vou esquecer e na próxima eu vou falar errado de novo. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. E vocês me pediram... Essa aqui já saiu tem um tempinho. Eu lembro que quando saiu, vocês me pediram muito pra fazer reação. E agora, eu não ouvi, tá? Não ouvi até agora. Pode acreditar, se você não quiser acreditar também. Eu não ouvi, de verdade. E essa daqui chama Ando Negro. Eu lembro que vocês pediram bastante. Como eu não ouvi e eu não fiz, pensei, vamos fazer agora. Mesmo que já saiu tem um tempinho, não tem problema. Porque a gente tarda, mas a gente não falha. Mas já o Abote gosta de trollar a nossa cara. Porque a música tem dois minutos e dez. Dois minutos e dez. Quem tá falando de mim aí? Minha avó fala. É... Quando a... Ih! Apagou o negócio aqui. Quando a... Tem um negócio desse, né? Um lado é falando bem, um lado é falando mal. Aí eu já não sei. Mas eu sei que quando tá queimando a orelha é porque alguém está falando de você. Bom? Você fala? Fala à vontade. Vamos lá. E... Play! Play! Ô, velho, o mais engraçado foi a Júlia que tá falando. Não sei o que é que é uma pôr que eu tô falando em merda. Que ele me chamou bem pra casa dele agora. Ai, ai, deixa ele sentir o gosto da minha buceta que ela diz que ele gosta. É só botar forte na puta que essa puta vai pedir rejei. Hoje eu lucrei muito no tráfico, vou partir, é forte, um pubai. Você vai lá pra casa, me mamai, enquanto eu faço freestyle. Só botadão. Esparra rapaz branquela que o neguinho tem um piruzão. Não vai tomando nada. Na xereca da novinha, enquanto ela mama meu pau, eu vou rasgando só calcinha. Eu ando negro, falo negro, corro negro, peito negro, custo negro. Ando, 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 ando negro. Eu transo negro, visto negro, cê sabe que eu sou negro. Mano, eu vou morrer negro, sou negro, nem negro, negro. Batendo uma virilha na outra, minha linguiça te sufoca. Mais tarde vou chamar outra, na minha goi que roça rola em fone. Agredindo um zutiã, vantagem, que sacanagem, delícia, tô na vantagem. Tô no buraco de sinuca, joguei minha bola a oito. A vizinha ouvindo besteira, cê é louco, eu tô no coito. Coitada dessa encalhada, tadinha, não transa nada. Vou levar ela pra casa da pica, toma paulada. Então vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Vou dando tapa na bunda, até ela não aguenta mais. Então vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Eu vou dando tapa na bunda, até ela me pedir mais. Eu ando negro, falo negro, corro negro, peito negro, custo negro. Ando, 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 ando negro. Eu transo negro, visto negro, cê sabe que eu sou negro. Mano, eu vou morrer negro, sou negro, nem negro, nem negro. Eu ando negro, falo negro, corro negro, peito negro. Cuspo negro, ando, 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 ando negro. Eu transo negro, visto negro, cê sabe que eu sou negro. Mano, eu vou morrer negro, sou negro, nem negro, nem negro. Vai a noite, vai lá em casa, vê a minha calcinha rosa. Ai, cara. Eu vou ser o pai. Olha lá. Eu vou ser o pai. Eu vou ser o pai. Eu vou ser o pai. Não, não. Eu vou ser o pai. Essa outra, esse final foi a continuação. Foi como se fosse um spoiler daquele outro. Eu vou ser o pai, não foi? Eu fiz reação de eu vou ser o pai. Vou deixar aí no final do vídeo pra você assistir. Gente, que doideira. Eu vou te falar, foi bom pra acordar essa daqui. Que já animou o negócio que tava meio devagar aqui. Eu gostei. Assim, a letra é muito explícita, entendeu? Mas não é uma surpresa pra mim, porque eu já conheço outros trabalhos do Abote. E ele gosta de fazer letra assim, cara. É um direito dele, entendeu? O beat é muito bom. A vibe da música é muito boa. Esse pam, 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 pam. Tipo, é um bagulho muito foda. Eu curti muito a produção musical. Outra coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito dos formatos dos videoclipes que eles fazem. Eu acho muito diferente, sabe? Esse do Eu Vou Ser o Pai. Cara, que videoclipe lindo. Que tem essa brincadeira, né? Dos takes no estúdio. Com os takes de interpretação, né? Da parte da escola que ele fez no outro. E aqui a mesma coisa. Esse aqui é mais focado no estúdio mesmo. Mas eu gosto muito do formato mesmo, entendeu? Esse fundo branco aí. Tipo, eu adoro a maneira que... E outra coisa. Eu gosto muito da edição também. Eu acho diferente, cara, os videoclipes deles. Tanto o cenário que eles montam ali. Como eles desenrolam o videoclipe. Quanto a edição. Eu gosto. As produções musicais geralmente são muito fodas. Gente, minha orelha vai cair. Você tá vendo a cor aqui, tá? Jesus Cristo. Que isso? Olha isso. Tá mais rosa que a parede. Meu Deus. Caraca. Enfim. Cara, ele é muito divertido. Eu não sei. Eu acho que assim, existem maneiras e maneiras de se falar as coisas, entendeu? Tem algumas músicas que eu escuto que eu fico, tipo assim, chocada, entendeu? Porque eu não sei. Os meus ouvidos soam de uma maneira. E tem outras músicas que eu escuto que também tá falando de putaria de doideira. E é engraçado, velho. Porque, tipo, a maneira que ele constrói a música, entendeu? Ele constrói a música toda de uma maneira engraçada, brincalhona, descontraída. Então as putaria vai passando que você meio que... Entendeu? Eu adoro. Eu gosto. Eu já falei que eu gosto muito do trabalho dele. Eu achei ele muito original. Acho que como ele tá fazendo o trampo dele aí, ó. Se destacando muito na originalidade. Muito, muito mesmo. Pegando, é... Sabendo usar o que tá sendo feito, o que tá em alta. Mas deixando muito claro a identidade musical dele. Isso eu acho muito foda. Muito foda. O link vai estar aí na descrição. Demorou, mas saiu. Ainda bem que eu fiz reação, porque eu curti. Agora chega, porque vai cair minha zoreba aqui. Fui. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Agridoce Underline Indie. Um super. Eu adorei essa parte. Até não tá aguentar mais. E vai pra frente. Pra trás. Pra frente. Olha como gruda. Tá aguentando tapa na bunda. Até ela me pede mais. Eu ando negro. Eu falo... Bola quando você dormir. Dançar pra gente se amar. E escrever. E escrever quando você partir. Eu sou do tipo. Eu sou do tipo que não gosta de se amarrar. Mas se for com você eu posso até rimar. Brincar de amar. Só pra dia te sair. Eu não vou te dar. Vai ter que conquistar. Pra do meu lado estar. Que seja eterna enquanto eu durei. Dure o que tiver que durar. Ela é do tipo que não fala e adora besteira. Ele com a calça larga. Joga rima e adora cerveja. Fidelidade de segunda a sexta. E no rolê sem me trama. Pega na minha mão. E finge que é a primeira. Controla a emoção que eu vou te dar canseira. E eu te avisei. Não fala baboseira. Me proporciona uma noite de doideira. O corpo diz. O que a mente tá cheia.